No mundo eu terei aflições Mas sei que Deus está comigo Ele me diz, coragem eu vou Por isso nada temerei Eu nada temerei, o mal enfrentarei Contigo posso ir mais longe Na fé do meu Senhor Vencer o mundo eu vou Porque estás comigo Porque estás comigo Mundo eu terei aflições Mas sei que Deus está comigo Ele me diz, coragem eu vou Por isso nada temerei Eu nada temerei, o mal enfrentarei Contigo eu posso ir mais longe Na fé no meu Senhor Vencer o mundo eu vou Porque estás comigo Eu nada temerei, o mal enfrentarei Contigo posso ir mais longe Na fé no meu Senhor Vencer o mundo eu vou Porque estás comigo Porque estás comigo A minha frente Deus está As minhas guerras vencerá O inimigo eu vou vencer Porque estás comigo Porque estás comigo Porque estás comigo Porque estás comigo Eu nada temerei Porque estás comigo 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 Porque estás comigo